Leonardo, você falou aí dessa sua carreira, das suas viagens, mas atualmente você faz exatamente o que? Você trabalha jornal, TV, rádio, como é que é? Então, a lista é extensa, mas basicamente eu trabalho jornal na Gazeta do Povo, de Curitiba. Eu sou repórter especial, colunista e blogueiro, então já fico com o pé na internet também. E além disso, eu trabalho na Rádio 98 FM, lá de Curitiba também, é do mesmo grupo da Gazeta. E lá você é comentarista? Comentarista de futebol. Então, hoje eu trabalho com rádio, com internet e com jornal. E com TV, né? Porque a TV Metrópole, para quem assiste o Conexão Diária, sabe que o Leonardo Júnior tem participação, fazendo boletim aí do que está acontecendo na Copa das Confederações. Você já tinha tido alguma experiência com televisão antes? Pouca coisa, mas na faculdade, às vezes, eventualmente, participando como convidado de algum programa. Dentro do site da Gazeta do Povo, a gente tem um debate em vídeo semanal, que eu sempre faço. Mas, digamos, em TV, 100%, aquele formato mais puro de TV, é a primeira experiência e está sendo bem legal. O que te emociona hoje em relação à sua vida? Ah, minha filha, né? Minha filha, Helena, tem um ano, um mês e alguns dias. A da Mariana, minha enteada também, minha filha do coração. Foram as pessoas, né? A Helena ainda não tinha nem nascido, estava para nascer, mas que provocaram uma mudança na minha vida. Eu passei dois anos morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, na revista da ESPN. Trabalhar em São Paulo com jornalismo era algo que, desde pequeno, me instigava, me motivava demais. Porque, quando eu era criança, os caras que eu admirava na TV, no rádio, estavam lá. Depois, já dentro da faculdade, trabalhando, você sempre tinha referências lá. E a ESPN sempre foi, para mim, uma referência de jornalismo. É, até hoje, uma referência de bom jornalismo. Como trabalhar lá foi a realização de um sonho de carreira, de um sonho de vida. Mas que, por outro lado, para a minha vida pessoal, não foi tão bom assim. Porque a Mariana, minha enteada, não se adaptou muito bem a São Paulo. Que é realmente uma cidade complicada de você viver. Embora seja uma cidade fascinante, uma cidade que eu amo demais. E a Helena, minha filha, estava para nascer. E eu, minha mulher, a gente chegou à conclusão. E nem precisa pensar muito nisso, né? De que São Paulo é uma cidade ruim para você criar um recém-nascido. E lá, basicamente, éramos só nós, né? Então, a gente decidiu voltar para Curitiba. Foi uma escolha... Eu costumo dizer que eu fui para São Paulo, uma escolha 100% profissional. Deixei absolutamente tudo para trás. E voltei para Curitiba por uma escolha 100% pessoal. E não me arrependo. Foi maravilhoso para as meninas voltar a morar em Curitiba, no caso da Mariana. Nascer e ser criada em Curitiba, estar sendo criada em Curitiba, no caso da Helena. Profissionalmente, está tudo indo bem, tudo correndo bem, dentro das expectativas. Mas elas são a minha inspiração constante, minha inspiração diária para absolutamente tudo que eu faço. No trabalho, na vida. É quem me faz acordar todo dia. E é quem me faz, na hora de dormir à noite, respirar fundo e falar, vamos lá, que amanhã tem mais. É isso aí. Mas agora você que quer trabalhar com jornalismo na área de comunicação, eu queria que você, Leonardo, desse para eles um conselho, dissesse a eles o que é preciso para que eles sejam bons profissionais. Leia muito, se informe, não se acomode, aproveite as possibilidades que a internet dá de você ter um espaço seu, né, para divulgar suas ideias, para ter contato também com gente da área, né, gente que você admira. Tem que aproveitar essa possibilidade, essa ferramenta para fazer, no nosso caso, uma comunicação, um jornalismo melhor, mas principalmente para fazer um mundo melhor e a gente que é jornalista procura ajudar, dar nossa contribuição para isso também. Tá bom, eu quero agradecer a sua participação, se você tiver mais alguma consideração, se você quiser passar mais alguma informação para os telespectadores, fique à vontade, desde já agradeço que você tenha vindo ao programa Vocações e o convite fica aqui para que você volte mais uma vez aqui à Fortaleza, volte quantas vezes quiser e a TV Metrópole vai estar de braços abertos para te receber, inclusive, se você quiser fazer a sua participação, ter o seu programa lá, esportivo, sabe que será bem-vindo. Eu te agradeço pelo espaço, espero estar de volta em um ano para a Copa do Mundo. Então, primeiro recado para o meu chefe, né, que me mande de novo para cá. E para os telespectadores, obrigado pela companhia. E para quem deseja ingressar na área de comunicação, repito o conselho, leia, leia muito, nunca é demais. E para quem deseja ingressar na área de comunicação, repito o conselho, leia, 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 leia Tchau.